Seja bem-vindo a este momento tão especial, onde vamos adorar ao Senhor Jesus através da música. E hoje estamos também comemorando o Natal. Este mês de dezembro, tantas luzes, nossa cidade fica tão bonita e é um momento para adorarmos ao Senhor Jesus. Temos a presença do Coral Madrigal, regido pelo meu amigo, meu irmão, Maestro Arnon. Que você possa se deliciar com estas músicas, com estes momentos e adorar ao Senhor Jesus. A canção de hoje que você irá ouvir é que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você seja abençoada através desta canção. 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 Continue caminhando todos os dias, tendo o Senhor Jesus na sua vida. Isto sim é o verdadeiro Natal. Se você quiser contar sua história, seu testemunho, acesse nosso site www.patriciavaladão.com.br ou nos envie um e-mail para gideões.redesuper.com.br Até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.